Aí é o canal Moutinho do Baile aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? Eu te trouxe perdida no meio do baile, casa amiga da zona leste Cê me bloqueou no zap de foguete, eu tô no jet Joe explode e te conhece, te conhece Segunda, sexta é love, love, sabadão você me esquece Segunda, sexta é love, love, sabadão você me esquece É o abraço do urso e o rugido do leão E a piroca de cavalo socando, tocando, tocando, tocando o seu bucepão Tocando, 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 tocando o seu bucepão Segunda, sexta é love, love, sabadão você me esquece Elas vem aqui pra favela achando que é doceria Elas vem aqui pra favela achando que é doceria Tomou bala, tomou doce pra depois chufar minha pique Elas beck pra favela achando que é doceria Elas beck pra favela achando que é doceria Tomou bala, tomou doce, tomou bala, tomou doce, tomou bala, tomou doce pra depois chufar, 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 chufar minha pique Eu te trovei perdida no meio do baile, casa amiga da zona leste Cê me bloqueou no zap de foguete, eu tô no jet Joe explode, te conhece, te conhece Segunda, sexta, é love, love, sabadão, você me esquece É o abraço do urso e o rugido do leão E a piroca de cavalo socando, tocando, tocando, tocando o seu bucetão Tocando, 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 tocando o seu bucetão Segunda, sexta, é love, love, sabadão, você me esquece Segunda, sexta, é love, love, sabadão você me esquece Elas vem aqui pra favela achando que é doceria Tomou bala, tomou doce pra depois chupar minha pica Tomou bala, tomou doce pra depois chupar Chupar, 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 chupar minha pica Tomou bala, tomou doce pra depois chupar minha pica Tomou bala, tomou doce pra depois chupar minha pica Elas vem aqui pra favela achando que é doceria Elas vem aqui pra favela achando que é doceria Tomou bala, tomou doce pra depois chupar Chupar, chupar, chupar minha pica Chupar, 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 chupar minha pica Chupar, 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 chupar minha pica Chupar, 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 ch